Galo, Galo, Atlético. Chegamos meio dia e onze, o Galo com Tiago Reis, aqui do Rádio Esportes, a bola é sua, Tiago. É isso, Milton, de volta no Rádio Esportes, agora pra falarmos do galão da massa, né? O Atlético que volta a campo domingo contra o Flamengo, como destacamos em manchete, o Mengão vai estar em campo hoje. Os jogadores, comissão técnica tem essa missão aí também de acompanhar o Flamengo hoje, veio que o Domi vai colocar em campo diante do Atlético Paranaense, o Flamengo venceu o jogo da ida, como você já bem disse aqui no Rádio Esportes, Milton, agora esse compromisso da volta no Maracanã e no domingo, aí meu amigo, jogaço entre o Galo e o Flamengo, o Atlético buscando reabilitação no campeonato brasileiro, o Flamengo também, quer dizer, jogo importantíssimo na parte de cima da tabela, briga direta, nada melhor do que um grande jogo como esse para o Atlético se recuperar no Brasileira. O nosso convidado no Rádio Esportes, meio-dia com mais doze minutos, é o atacante Keno, ausência na última segunda-feira diante do Palmeiras em São Paulo, ausência, claro, muito sentida dos homens ofensivos do Atlético, é o que vinha tendo o melhor desempenho e ele está conosco aqui no Rádio Esportes, falando sobre esse jogo contra o Flamengo, a expectativa dele pra uma melhora do Atlético, não só no desempenho, mas também na tabela pra voltar a vencer e um adversário direto nessa briga pelo título do Brasileirão. Vamos ouvir o artilheiro do Galo, Keno, conosco no Rádio Esportes. É, vai ser um jogo, um jogo aparelhado, sabe? Em duas equipes que tá brigando pelo título, a gente sabe que a gente vem de uma derrota, mas tem que levantar a cabeça, sabe? Com o Copa do Brasileiro é difícil, mas é um jogo vai ser muito disputado, quem errar menos pode sair com a vitória, né? Pela qualidade do time do Flamengo, mas a gente tem uma semana pra consertar que a gente errou, que a gente pode chegar com o Flamengo, fazer uma grande partida e sair com os três pontos. O atacante Keno também falou sobre a dificuldade pra encontrar equilíbrio nos jogos do Atlético entre o ataque e a defesa. O time dá muito espaço e com isso vem sofrendo gols no contra-ataque. É, cara, é difícil porque a gente veio de uma sequência agora de quatro jogos sem ganhar, se não me engano, e a gente tenta ver que a gente tá errando, sabe? A gente não dava contra-ataque pra as equipes, agora a gente tá conseguindo dar contra-ataque pra as equipes e as equipes tá tendo a oportunidade de fazer um gol em nós, mas a gente tem um treinador de qualificada que tá vendo o jogo, sabe que estamos errando e eu acho que a partir desse jogo vai ser um jogo mais, mais, mais difícil pra gente porque a equipe do Flamengo é equipe qualificada, a gente sofreu agora contra o Palmeiras, tomando dois gols de contra-ataque, mas enfim, já passou, agora a gente tem que consertar pra não conseguir contra o Flamengo. Sobre a seca de gols, são três jogos já sem marcar, o time chegou a ser o melhor ataque do campeonato queno, deu aí as suas explicações para essa queda de rendimento ofensiva. Cara, a gente se cobra muito ali, a gente que é atacante, a gente sabe que tem que fazer gol, eu me cobro muito, o Sacho se cobra muito, o Savarino, o Marloni, que joga com o Palmeiras, a gente sabe que a gente tem que dar o nosso melhor, então, como você falou, a gente era o melhor ataque do Brasil, agora a gente tá oscilando, a gente tem três jogos sem marcar, né? Então, a gente tem que ver e treinar mais, né? A gente vem fazendo, a gente treina muito, mas na hora do jogo acontece, cara, de a gente ir ali e errar, é humano, mas a gente tem que concentrar mais, o objetivo é de concentrar mais, porque a gente vai aparecer, pra quando aparecer a gente poder fazer o gol. Pra fechar, o Queno comentou se é uma dependência dele, já que a maior parte das jogadas e dos gols, tem saído dos seus pés no ataque do Galo. Não, eu acho que o Atlético não depende só de mim, tem muitos jogadores de qualificado no time do Atlético. Acho que o jogo do Palmeiras foi um bronzeiro que acontece e a gente acabou tomando o gol. A gente tava jogando bem, eu assisti o jogo, então o ataque tava bem, bem forte, a gente criou bastante, mas a bola não entrou, então ele teve contra-ataque e conseguiu fazer o gol. Eu acho que eu ajudo, quando eu tô em o campeão, eu ajudo bastante. Se não tiver, eu sei que vai estar no meu lugar, vai ajudar também. Então, descansar agora, ver o que o São Paulo tem pra dizer pra nós essa semana, que a gente pode fazer um jogo diferente contra o Flamengo. É isso, o atacante Queno, hein? Aqui no Rádio Esportes, sinal eletrônico marcou o meio dia e quinze. Queno dizendo que se cobra, que os atacantes se cobram, mas se desmotivado então pra buscar os gols necessários para o Atlético voltar a vencer neste campeonato brasileiro. Lembrando que neste compromisso de domingo, o Galo não tem o Jorge Sampaoli. À beira do campo, o Sampaoli vai cumprir outra suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sampaoli, que encerrou agora pela manhã, tá terminando agora na cidade do Galo, a atividade de hoje, desta quarta-feira, pro jogo de domingo, quer dizer, mais alguns trabalhos, treinamentos, pra acertar principalmente essa parte ofensiva e também achar esse equilíbrio, né? O Atlético dá muito espaço para os contra-ataques do time adversário. Meio dia e dezesseis minutos, eu quero dar uma dica pra você agora do portal Auto Shopping, né? Ah, meu amigo, minha amiga, tá querendo comprar, vender ou trocar o seu carro? Vá direto ao portal Auto Shopping. Na Avenida Pedro II, mil e novecentos, são mil veículos em estoque. Agora, se você quer vender o seu carro, o portal, as lojas do portal compra, você acessa portal Auto Shopping ponto com ponto BR, faz um cadastro rapidinho no seu carro e aí você começa a receber propostas das lojas do portal no seu veículo. Vão valorizar, pagamento à vista, coisa boa, tô te falando, hein? Portal Auto Shopping ponto com ponto BR. Ô Milton, um tema que vai ganhando força nos bastidores do Atlético é a questão da política, né? A eleição do Atlético, o Atlético tem eleição para presidente no fim do ano, o presidente Sérgio Sete Câmara, na última vez que falou a Itatiaia, em entrevista ao programa Bastidores, ele nos dizia que vai de acordo com o que o grupo ao qual ele pertence decidir. Esse grupo tem Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, então ainda não está descartada a candidatura do presidente à reeleição, o Sérgio Sete Câmara. Outros nomes vão ganhando força, mas nessa reta final de trajetória política pra eleição, muita coisa deve acontecer ainda nos bastidores do Atlético. Milton, daqui a pouquinho eu volto, vamos falar mais desta preparação do Galo, porque domingo é esse baita clássico, né? Jogaço no Mineirão entre Atlético e Flamengo, o Galo buscando recuperação no campeonato brasileiro e o Sampaoli tem que afinar esse time do Galo, se quiser mesmo brigar pelo título do Brasileirão, é o Galo aí no Rádio Esportes, mas não acabou não, eu volto já já com muito mais aqui na Itatiaia, agora eu volto com você, Milton. Galo! Galo!